Estamos aqui na porta do Instituto Médico Legal, onde o corpo do criminoso Lázaro Barbosa chegou aqui por volta de uma hora e trinta minutos. Aqui no local, durante a tarde, o movimento foi relativamente tranquilo, ainda não há aí nenhuma previsão para que esse corpo seja liberado. O que se sabe é que há uma esperança de que algum parente mais próximo, possivelmente a mãe ou o pai, venham até o Instituto Médico Legal para conseguir então essa liberação. Até porque é necessária a chegada de documentos de Lázaro Barbosa aqui no local. Agora, essa identificação oficial, Silvia, já aconteceu, segundo o próprio IML, isso através das digitais de Lázaro, já que ele já tinha sido preso aqui no estado de Goiás. Então essas digitais já constavam no sistema do IML e por isso foi feita então essa identificação oficial. A identificação que é extremamente importante para de fato oficializar que é mesmo Lázaro Barbosa, o homem que chegou aqui por volta de uma hora e trinta minutos. Nós presenciamos também o momento em que o caminhão do Rabecão saiu aqui do IML, esse caminhão que veio lá da região de Águas Lindas e retornou então ali para a região também. Esse caminhão saiu de Águas Lindas, do local onde houve esse confronto, para vir trazer o corpo até Goiânia. Por que Goiânia? Justamente para agilizar todo esse processo, até porque as investigações elas não param, aqui tem muito mais estrutura, por isso então a Força Tarefa achou por bem trazer esse corpo para Goiânia, onde todo esse trabalho de identificação e de liberação do corpo deve acontecer. A informação que nós tivemos, ô Silvia, é que esse corpo depois de ser liberado para a família, ele possivelmente vai voltar para Cocalzinho de Goiás, onde o Lázaro deve ser enterrado, o corpo do Lázaro deve ser enterrado ao lado do corpo do irmão. Segundo as informações que chegaram de lá, esse é um desejo da família de que esse corpo seja então enviado lá para a região onde deve ser enterrado. Agora aqui na porta, Silvia, eu pedi para o Maico mostrar para a gente, olha, há nesse momento uma movimentação ali do lado de dentro, como a gente percebe, uma segurança que naturalmente foi reforçada hoje aqui justamente por causa do clamor de tudo isso, desses 20 dias de buscas, de toda a repercussão nacional e até mundial que essas buscas acabaram gerando atrás de Lázaro. Hoje de manhã, o criminoso, durante o confronto, acabou sendo morto, levou a pior nesse caso, depois que, segundo a própria Secretaria de Segurança Pública, o Lázaro teria descarregado uma das pistolas que ele tinha com ele contra os policiais que estavam ali na busca na região de Mata. Silvia, com ele, os policiais encontraram vários objetos, duas armas, um revólver, né, e também essa pistola, pistola que teria sido usada pelo criminoso, R$ 4.400,00 em dinheiro, além também de macarrão instantâneo, cebola e medicamento. Dentro da roupa e da sacola, o Lázaro carregava uma embalagem branca com muitos medicamentos para dor e também cebola. A cebola, inicialmente, se falou que ele usaria ali para fazer esse macarrão instantâneo no meio da mata, mas, na verdade, se descobre mais à frente que a cebola, ela é muito boa e utilizada para ferimentos e tinha já essa informação de que Lázaro estava ferido. Um detalhe importante, a polícia acredita que o criminoso teria se encontrado com a mulher um dia antes, essa companheira dele, para quem ele teria deixado R$ 300,00 para a filha. Ou seja, as investigações, elas não param por aqui, elas devem continuar mesmo depois da morte de Lázaro, porque a polícia quer descobrir agora, Silvia, quem são essas pessoas que estavam ajudando o criminoso, já que o caseiro e também o fazendeiro foram presos na última quinta-feira, mas, mesmo assim, o Lázaro continuava ali tendo todo um apoio, toda uma ajuda. Tanto é que ele foi, esse confronto aconteceu a cerca de 5 quilômetros ali da casa da sogra do Lázaro. O pessoal fala de ex-sogra, mas da casa da sogra dele, onde ele teria estado e depois fugiu, assim que percebeu que estava sendo monitorado. Foi nesse momento, quando ele vai para a mata, para a região da mata, que os policiais vão atrás e esse confronto acaba acontecendo no momento em que ele sai do leito do rio, ele corre para um local de mata fechada e aí começa, então, a troca de tiros. Os policiais, nenhum, graças a Deus, ficaram feridos. O Lázaro, ele é colocado dentro da viatura, é socorrido. Essas imagens já percorreram o Brasil inteiro, mas o Lázaro, segundo informações do próximo hospital, o próprio Hospital Bom Jesus, o Lázaro já foi socorrido sem vida. Ele já chegou ali sem vida, sem nenhuma possibilidade de ser socorrido. Nós continuamos aqui, Silvia, acompanhando toda a movimentação. Como eu disse no início, ainda não há uma previsão para que esse corpo seja liberado. Por enquanto, ninguém apareceu aqui da família. É importante a gente deixar claro aqui que essa companheira, ela não era casada com o Lázaro, por isso, ela não pode ser a pessoa para vir aqui liberar esse corpo. Tem que ser um parente de primeiro grau. Nesse caso, então, ou o pai ou a mãe, ou então algum advogado escolhido pela família e com a procuração para fazer isso aqui no Instituto Médico Legal. Os trabalhos já começaram. E repito aqui, a identificação de Lázaro Barbosa já foi feita através das digitais, ou seja, confirmada que, de fato, se é necessário, se trata de Lázaro Barbosa. Silvia.